A pecuária, ela precisa dar o salto que a agricultura deu e a pecuária vai dar este salto quando nós tivermos no nosso rebanho qualidade. A pecuária precisa introduzir genética, qualidade e a Vila Real vem para isso. O pecuarista já enxergou que genética é igual em curtar prazo e em curtar prazo é reduzir custos. E esta disseminação de genética com produtividade comprovada vem sendo realizada através do programa Vila Real Embryo, que completa três anos com a comercialização de pacotes de embriões para todo o país. Então explica para a gente, para quem está assistindo, como que funciona a compra do Vila Real Embryo, as etapas, para as pessoas entenderem melhor como funciona o projeto. É fácil, Pilar. É preciso entender porque a Vila Real tem um segmento que é os animais que são voltados à pista de exposição. Eu digo que a pista de exposição é uma vitrine para a marca. Mas o nosso foco não é esse. O foco da Vila Real é a democratização da nossa genética. E o programa, ele é muito simples de entender. O pecuarista, o amigo vem até a Vila Real. Nós temos hoje um pouco mais de 400 doadoras neste programa. Então ele escolhe a vaca que mais lhe agrada com toda a nossa orientação para aquilo que é o projeto dele. Então nós vamos fazer a indicação das doadoras. Nós apartamos uma média de 50, 70, 100 vacas para visita porque buscamos saber qual é o desejo dele. Então quando ele chega aqui, ele escolhe essas vacas. Ele conta com a nossa orientação para o acasalamento, porque o acasalamento é uma outra coisa muito importante. Você ter o acasalamento ideal, eu digo que é de fundamental importância para que ele possa atingir o resultado desejado. Então nós damos a orientação do acasalamento, nós fazemos em seguida a produção do embrião. Enquanto o nosso corpo técnico está indo, nossos veterinários estão indo à casa do cliente, avaliando as receptoras do cliente, fazendo o protocolo para a transferência do embrião. A hora que nós marcarmos esta agenda, esta data, nós vamos até a casa do cliente, transferimos os embriões e voltamos para fazer a sexagem. Então o projeto, ele dá muita tranquilidade porque a única função do amigo é vir escolher aquilo que lhe agrada, porque isso é muito importante, essa sinergia do amigo com o animal que mais lhe agrada é fundamental, porque é aquilo que ele almeja ter na sua fazenda. E ele leva para casa também, na verdade, um banco genético, que aos poucos, cada vez evoluindo mais a genética dentro da fazenda, até a gente pensando numa pecuária de corte, que tem uma necessidade cada vez maior de precocidade e de rapidez na produção. É isso mesmo, Pilar, porque eu digo que a genética é isso. A genética, e é um slogan da Vila Real, que eu digo que a genética é a incansável busca pela perfeição. Nós temos como obrigação buscar ter no nosso rebanho aquilo que nós queremos com os nossos filhos. Nossos filhos têm que ser melhores do que nós somos. No nosso negócio, a próxima geração tem que ser melhor. E, Pilar, eu vou dizer uma coisa a você. Graças a Deus, nós temos visto isso acontecer, não só aqui na Vila Real, mas na casa dos nossos amigos, na casa dos nossos clientes. A evolução que se vem tendo a cada geração é muito gratificante. Por quê? Porque isso é igual ao resultado. Você veja que nós tivemos uma bezerrada na estação passada das águas, que desmamou com média de 290 quilos. Nosso objetivo para esta próxima é alcançarmos 300 quilos na desmama. E isso é plenamente factível, porque a gente está vendo o desenvolvimento. Vocês trabalham aqui com uma pressão muito forte em programas de melhoramento genético e com gado a campo também, que é o que faz uma diferença para que esse produtor tenha certeza que esse mesmo animal que tem sucesso aqui vai ter sucesso na casa dele também. Isso é uma obrigação nossa, Pilar. O amigo, quando vem aqui, porque aquilo que nós estamos vendendo é aquilo que a gente já conhece produção. O amigo não compra uma experiência. O amigo não compra uma preencheza que a gente não tenha plena segurança naquilo que está se vendendo, se ofertando. Ele vai ver aqui esse lote de bezerros a campo, filho dessas doadoras. Ele vai ver a produção, ele vai ver o padrão. E aquilo que a gente faz aqui, para vender uma preencheza, a gente mostra a produção. O amigo chega aqui e ele vai ver a produção daquela vaca no campo, comendo capim e sal, para ele poder saber o que acontece. É o que ele precisa ter lá. É o que ele precisa ter na fazenda dele. Então, aquilo que a gente oferta aqui, que a gente vende aqui, não é uma surpresa. A gente já sabe qual é o resultado, porque o que não nos serve, não serve para os nossos amigos. E, Maurício, a gente vem agora, em março, para mais um leilão do Vila Real Embryo. O primeiro de 2018. Fala para a gente como que vai ser esse remate. Ah, Pilar, essa preocupação eu vou deixar para os amigos, porque o que eu vou fazer é um encontro com os meus amigos para comer uma costela no fogo de chão, tomar o choppinho da Vila Real, que é garantido. Esse leilão do dia 3, ele vai estar ofertando o Vila Real Embryo, as preenches das nossas doadoras. Ele vai estar ofertando produtos destas doadoras, aquilo que eu acabei de dizer, né? Nós vamos estar levando novilhas, que já estão aí na sua idade de 16, 17 meses, todas preenches. E esse leilão do dia 3 vai ser um encontro de amigos, vai ser mostrar as doadoras, mostrar a produção, mostrar os produtos e encontrar aqui com aqueles que já começaram a ter esse resultado. Esse ponto de encontro eu estou fazendo questão de ter como convidados especiais os nossos clientes que eles compraram e tiveram o resultado. E Maurício, a fazenda está sempre de porteiras abertas, para quem queira vir aqui conhecer mais desse projeto. A hora que quiser. A Vila Real não se prepara para receber. Eu digo que a gente está sempre pronto para poder receber os amigos, para poder estar aqui vendo o bom gado, podendo aqui atender aos nossos amigos, a poder orientar da melhor maneira que pudermos, para que o ano inteiro o nosso amigo possa aqui vir fazer bons negócios. Obrigada, Maurício, pela entrevista. Parabéns pelo projeto. E a gente fica para quem quiser deixar um recado e um convite para que todos venham aqui e conheçam o projeto Vila Real. Eu desejo a todos os amigos um ano de 2018 maravilhoso. Eu espero que nós possamos aqui tirar o atraso de 2017. E fica o convite. Dia 3, aqui estaremos aqui desde de manhã e a partir das 14 horas pelo Canal Rural. Você é meu convidado de honra. Então, o leilão Vila Real Embryo acontece no dia 3 de março, sábado. A partir das 10 horas da manhã é o ponto de encontro na Fazenda Vila Real, em Brota e São Paulo. E a partir das 14 horas pelo Canal Rural. Assim a gente termina o Pecuária em Foco de hoje. Eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco E aí Legenda Adriana Zanotto